Opa! Como estão? Espera! Olha, chicos e chicas! Como estão? Espero que vocês estejam muito bem, porque eu estou muito bem. E sabe o que a gente vai falar nesse vídeo de hoje? Olha aqui, ó. Sobre boletos, sobre gastos. Olha que loucura! A gente vai falar sobre esses gastos. Qual que é o gasto mensal pra mim morar na Argentina? Minha Sara, eu quero muito fazer medicina na Argentina, mas assim, ó, eu quero ter uma base de quanto eu gastaria mais ou menos com esses gastos. E daí tu ficou curioso? Tu quer saber, ó, tintim por tintim, de quanto que eu gasto, de quanto que eu pago em cada coisa aqui na minha vida? Continua nesse vídeo! Então, né, uma das primeiras coisas que vocês perguntam pra gente lá no WhatsApp, no e-mail, quando começa essa aventura de querer vir fazer medicina na Argentina, a maior pergunta é qual é o gasto mensal? Quanto que é um aluguel? Quanto que é uma mensual de água? Quanto é mensual de luz? E aí vai. Mensual não, né? Mensual é... Ai, Jesus, mensal. É, vamos pro primeiro gasto aí, ó, que todo mundo vai ter, sim ou sim, que é o aluguel. Eu já tenho vídeos aqui no canal falando sobre os aluguéis que eu passei, né? A gente tem vários vídeos falando sobre aluguéis. Aí a gente tem tour pelo primeiro apartamento. Primeiro apartamento na minha vida, não, mas foi o primeiro apartamento aqui no YouTube. Então a gente tem... Vocês vão lá ver que eram dois ambientes, uma gracinha. Agora eu moro num apartamento de dois quartos. E aí também tem um tour desse. Então vai lá assistir. Aí eu tô gastando 135 mil pesos nesse apartamento hoje em dia. Aí você vai olhar o vídeo antigo e vai falar assim, Sara, o valor que você falou naquele vídeo é outro, não é esse que você tá falando hoje. Pois é, porque aqui na Argentina a gente sofre com a inflação, não é mesmo? Então a cada seis meses o meu aluguel é reajustado, tá? Então agora ele tá reajustado pra 135 mil pesos. Isso é só o aluguel. Agora tem a conta das expensas. O que é expensa, Sara? A expensa é tipo a taxa do condomínio. O meu condomínio... Aqui, ó, gente, tá tudo escrito aqui, ó, porque eu também não tenho a cabeça pra muita coisa. O meu condomínio é 30 mil pesos. Então soma aí. Então eu gastei 135 mil de aluguel, mais 30 mil pesos de expensa. Agora, a luz vem 3 mil pesos mensuais. E eu acho muito engraçado porque aqui na Argentina depende muito do bairro onde você mora. Tem vezes que, tipo, a sua luz vem zerada. Aqui nesse lugar que eu moro, que é no bairro Almagro, já veio, tipo assim, 3, 4 meses e a minha luz zerada. Aí depois eles voltaram a cobrar de novo, sabe? Lá no bairro Belgrano, que era o meu antigo apartamento, a minha luz vinha bem alta. Tipo, bem alta. Porque lá já era um bairro bem mais caro, entendeu? Então, tudo isso, quando vocês forem escolher onde morar, conta, sabe? Se você vai morar num bairro caro, tipo, Recoleta, Belgrano, Palermo. Vocês têm que ter em mente que é um bairro caro. Então, luz vai vir mais caro. Água vai vir mais cara. Geralmente a água já vem no condomínio, né? O gás vai vir mais caro, sabe? Uma coisa que eu percebo muito nos bairros são as frutarias. Frutarias. Que tem, tipo, a cada esquina, né? Então, tipo assim, a mesma coisa que eu compro aqui, vamos supor, eu gasto 15, 20 reais no meu antigo bairro, que era o Belgrano, eu gastava o dobro, o triplo. Então, tipo, tudo isso tem que ter em mente na hora que vocês forem alugar o apartamento. Tá, continuando. Aí a gente tem... Eu tô pagando de internet 2.200 pesos. Gente, tá muito barato. Isso é o quê? 22 reais. 22 reais uma internet? Pois é, 22 reais. Mas é porque, assim, eu peguei uma promoção. A minha internet dá claro. Aí eu peguei essa promoção que eles estavam dando lá, não sei o que, não sei o que. Isso aí que eu liguei lá e consegui. Mas eu acredito que o valor normal dessa mesma internet que eu tô tendo agora é 5.000 pesos. Ou seja, 50 reais. Que também não é um valor nada absurdo, tá, gente? Mas é porque esses 22, tipo assim, eu tô achando super barato. Mas vai durar pouco tempo. Já vai fazer quase um ano que eu tô nesse valor. Mas eu acho que daqui a pouco eles vão aumentar. Não era pra sempre, não. Continuando. A última coisa é o gás, que eu pago 2.225 pesos. Então, eu falei do gás, da internet, da luz, das expensas. E do condomínio. Certo? Do condomínio, não. Dos da expensas e do aluguel. Isso dá um total de 172.000 pesos e 425 pesos. Ou seja, bota aí 1.725 reais. Mais ou menos, né? A cotação hoje, o câmbio tá 100. Né? 1 real valendo 100 pesos. Então, tá muito fácil pra fazer a conversão. É só voltar 2.0. Bom, daí nesse vídeo eu não vou ficar falando sobre... Ai, transporte. Quanto que eu gastaria no transporte. Quanto que eu gastaria no mercado. Quanto que eu gastaria se eu tivesse saída. Às vezes, porque isso aí, gente, é muito específico. Então, eu falo de coisas fixas. Um aluguel, um condomínio, uma luz, uma água, um gás e uma internet. Tá? Eu gasto esse valor atualmente. Daí eu moro com a minha esposa e a gente divide em dois. Mas, agora o meu aluguel vai renovar. A gente tá no mês do quê? No mês de julho, né? Mês que vem, eu já vou pagar a renovação. De 135 mil pesos, eu acredito que vai subir pra 190 mil. Olha aí quanto vai subir. Então, de 1.300 reais, mais ou menos, de aluguel, eu vou pagar 1.900. Porque ele dá esse pulo, entendeu? Então, esse é o último mês que eu vou pagar esse valor. Mas, depois, a intuação vai e come de novo. E, daí, de repente, eu tô pagando de novo 1.400 reais, sabe? E assim vai. Assim você vai se gestando. Aí, no começo, é uma loucura, gente. Essa coisa de inflação, essa coisa que o preço fica mudando. Mas, depois, você tá acostumado, depois você faz os câmbios e vai dar certo, tá bom? Bom, gente. Então, é isso. Esses são os meus gastos. Eu espero que tenham ajudado vocês. Se programem, procurem bairros baratos. Vocês não precisam morar ao lado da faculdade. Existe ônibus, metrô, tem sub-te, tem tudo, tá? Eu sei que quando a gente vem pra Argentina, a gente quer morar, tipo assim, se possível, na porta da faculdade. Mas, depois, vocês vão ver que isso não compensa. Quanto mais longe, melhor. Procure um bairro residencial. Saia do meio dessa maluca e ir em lugares baratos, tá bom? Ó, um beijo. Se tá pensando em fazer medicina na Argentina, entre em contato com a gente. Que, inclusive, essa parte de moradia, de imobiliária, blá, 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 blá. A gente ajuda todos os nossos assessorados em tudo isso, tá bom? Então, ó, um beijo e até o próximo vídeo. Com a mão toda riscada.